E sem você, meu mundo fica bobo É tudo sem razão Eu perco minha força e fico sem chão Você é mais bonita que o pôr do sol Nada é mais importante que você, amor Meu mundo fica feio, tudo perde a cor Tudo que nós vivemos, nada se apagou Faz parte da minha vida e do meu caminhar Você é tudo que eu tenho, deixa eu te amar Amo você e digo perante a multidão Andaria por milhas pra ganhar teu coração Eu fiz esta canção Tentando lhe dizer que vem de vidas passadas O que eu sinto por você Encontrei no teu sorriso o motivo, a razão Teu olhar é o farol no mar da minha escuridão Que liberta a paz, acalma meu coração Só teu beijo faz formar cada nota desta canção Nem a linguagem dos anjos é capaz de dizer O que meu coração revela e sente tanto por você Teu beijo vem do mel, teu perfume da flor Uma vida baseada, lindas histórias de amor Trago rosas perfumadas com elas, minha gratidão Receba com carinho meu humilde coração Que bate forte, acelerado Quando te vê, que te ama loucamente E não vive sem você Você é meu ar e meu mundo Meu abrigo, me ajoelho Pega a aliança, te faço um pedido Te amo além da vida, além da vida Te amo muito, vem Que eu farei valer cada segundo Sem você, meu mundo fica bobo É tudo sem razão Eu perco minha força e fico sem chão Você é mais bonita que o pôr do sol Nada é mais importante que você, amor Meu mundo fica feio, tudo perde a cor Tudo que nós vivemos, nada se apagou Faz parte da minha vida e do meu caminhar Você é tudo que eu tenho Deixa eu te amar Deixa eu te amar E sem você, meu mundo fica bobo É tudo sem razão Eu perco minha força e fico sem chão Você é mais bonita que o pôr do sol Nada é mais importante que você, amor Meu mundo fica feio, tudo perde a cor Tudo que nós vivemos, nada se apagou Faz parte da minha vida e do meu caminhar Você é tudo que eu tenho Deixa eu te amar Uh, 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 uh Amém.